Olá, o Brasil em Pauta está no ar com o tema da participação e presença da mulher na sociedade brasileira. Para isso, recebemos no programa a ministra das mulheres, Cida Gonçalves. Cida Gonçalves tem um histórico de vida voltado para a luta da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Seja assumindo cargos públicos, partidários ou em movimentos sociais, esta foi sempre a marca da ministra, que está à frente agora do Ministério das Mulheres e tem a missão de colocar em prática políticas públicas para acelerar este processo aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, ministra. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo, para a gente trocar informações efetivamente. Como nós falamos aqui na abertura do Brasil em Pauta, a senhora tem um histórico de vida voltado a essa luta por uma maior igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Então eu queria começar o nosso programa com a senhora contando um pouco a história de vida da senhora, como que a senhora chegou até aqui ao Ministério das Mulheres. Foram muitos anos, mas assim, principalmente eu saí, nasci em Clementina, São Paulo, cresci em Andradina, também esteve em São Paulo, me formei, fui para Mato Grosso do Sul, onde fiz minha vida política. Minha vida política tanto no movimento de mulheres, criando o movimento popular de mulheres, organizando, como da militância política partidária. Em 86, fui a única candidata a deputada federal constituinte do Mato Grosso do Sul, depois eu fui candidata, depois em 88, a vereadora, e 2000 a vereadora de novo. Nenhum dos pleitos com eleição. Mas continuamos a luta, em 2003 eu vim, em 99 eu fui para o governo do governador Zeca do PT, junto com a Gilda, que era a coordenadora, pensar as políticas para as mulheres no Estado. Em 2003 eu vim para o governo federal, com o presidente Lula, para começar a pensar a política de enfrentamento à violência contra as mulheres no país, e aí só sair com o golpe com a presidenta Dilma. Agora, se a gente fosse debruçar em relação aos números, nós temos mais mulheres no mundo globalmente e aqui no Brasil também. Quer dizer, esse tema da mulher é um tema estratégico para qualquer país? A gente pode dizer isso, ministra? Sim, porque a gente já tem estudos e pesquisas que, primeiro, sem as mulheres nós não temos democracia. Se nós somos democratas, se nós queremos lutar por democracia, se nós queremos, de fato, garantir uma democracia real, nós precisamos que as mulheres estejam em lugares de poder, elas participem e elas tenham uma vida efetiva e um lugar de fala real. A questão do PIB também mostra isso. Quanto mais as mulheres estiverem em ascensão profissional, tiver igualdade salarial, você vai ter o aumento do PIB, você vai ter uma economia girando muito mais rápida e as pesquisas mostram isso. Portanto, efetivamente, é fundamental que as mulheres tenham participação política, tenham voz e a participação política, que não é só a parte da área, é a participação política no dia a dia da vida cotidiana do município, do Estado e do país. Agora, este terceiro mandato do presidente Lula, à frente do Poder Executivo Federal, tem 11 ministras no primeiro escalão, na equipe que assessora o presidente diariamente aqui em Brasília. Por si só, já é um fato histórico, nunca houve isso na República Brasileira. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação disso, que eu lembro que quando a senhora tomou posse à frente do Ministério das Mulheres, a senhora destacou a importância disso. Eu acho fundamental, 11 mulheres e 11 mulheres em cargos estratégicos. Nós temos a Simone Tebbit no planejamento, nós temos a Esther na gestão de inovação, a Marina Silva no meio ambiente, a Nisa na saúde. Então, nós temos mulheres em lugares estratégicos e fundamentais, que não é só a pasta social. Então, eu acho que isso é uma grande qualificadora e um grande exemplo para o Brasil. E, fora isso, nós ainda temos duas presidentes de banco, para mostrar que as mulheres podem estar em qualquer lugar, inclusive ser presidente de banco, que é a presidente do Banco do Brasil e da Caixa. Eu acho que é um fato novo. Nós temos um desafio, que é fazer com que os partidos indiquem e nomeem mais mulheres para a ministra, porque quem indica são os partidos, nunca é o presidente nem o governador, são os partidos que efetivamente nomeiam e, portanto, para que a gente possa chegar no outro patamar. Mas 11 mulheres é fundamental, é grande número e nós somos, como diz a Marina, nós somos um grupo unido que, com certeza, vai fazer a diferença nessa esplanada dos ministérios e para as mulheres no Brasil. De uma certa forma, essa diferença já está sendo feita, principalmente nesse mês de março, mês internacional das mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco do conjunto de ações que estão sendo implementadas, anunciadas pelo governo federal, que vão até o final deste ano e os próximos anos também, mas com destaque nesse mês de março. Eu acho que a gente teve 25 ações fortes lançadas no 8 de março. Nós temos várias outras ainda sendo lançadas, sendo implementadas agora. Quais são elas? A primeira é a questão da igualdade salarial. Trabalho igual, salário igual. O presidente Lula assinou um projeto de lei que foi para o Congresso Nacional, que estabelece a questão do salário igual. E qual é a diferença do que está na Constituição e na CLT? A diferença é que aqui nós estabelecemos fiscalização e multa. Nós definimos quem fiscaliza, quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público. E multa para quem não cumpriu a legislação. Portanto, é um conjunto de regras para que efetivamente nós possamos dar conta de executar no país. Nós temos o relançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, que vem aí com um conjunto de 40 casas das mulheres brasileiras, 270 unidades, viaturas para a questão da Patrulha Maria da Penha, para as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A questão da reestruturação do 180 para atender todas as mulheres em situação de violência. Nós também vamos ter, na área de educação, o relançamento do Mulheres Mil, que nós vamos ter esse ano 20 mil mulheres ainda sendo qualificadas para o mercado de trabalho. E nós pactuamos com o ministro Camilo Santana, que vai ser na área prioritariamente da inclusão digital, para que as mulheres sejam incluídas digitalmente. Nós tivemos, na área da ministra Esté, um decreto que garante 8% das vagas de qualquer contratação na esfera federal, do governo federal, para mulheres vítimas de violência. Então, nós tivemos um acaboço de processos que foi lançado pelo presidente. Tivemos a lei Marielle Franco, dia 14, que está no Congresso, mas dia 14 de março, ser o dia da Marielle Franco, ser o dia de combate à violência política de gênero no nosso país. Então, são essas as diversas ações que nós estamos trabalhando, efetivamente, para implementar no país. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente da Casa das Mulheres Brasileiras. Como é que está o programa hoje e quais são as metas da 2026? A senhora tem um carinho por esse programa também, né? Tenho, tenho um carinho. Porque, assim, a Casa da Mulher Brasileira, ela é uma marca que veio e que traz segurança para a mulher em situação de violência. Não é nenhuma questão, ah, porque foi, né, tal governo, tal governo. É porque as mulheres, ela virou uma marca real de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. Então, todos os municípios, todas as mulheres têm ela como referência por dois motivos. Um, ela coloca no mesmo espaço físico todos os serviços especializados. A delegacia especializada, né, é o atendimento psicossocial, o juizado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Patrulha Maria da Penha. Ela tem um abrigo, 48 horas, caso a mulher não tenha para onde ir, que é o tempo, né, de ou prender o agressor, ou entregar a medida protetiva de afastamento do lar para ele. Então, é tudo no mesmo espaço. Você evita a revitimização da mulher. Ela chegou na casa da mulher brasileira, vai passar pelos diversos serviços e ela vai sair dali com a sua vida encaminhada. Eu acho que isso é uma coisa inédita. É o atendimento integral e humanizado que dá segurança, que dá tranquilidade. Além de ser uma casa acolhedora, né, é toda colorida, ela tem as diversas cores, a entrada, ela tem o jardim no meio. Então, não é um serviço mal feito para atender as mulheres vítimas. É um serviço que realmente é acolhedor. Então, isso é o primeiro desafio. E só para você ter uma ideia, das sete casas da mulher brasileira, que a primeira foi em 2015, no município de Campo Grande, Mato Grosso Sul, nós já atendemos de lá para cá, 477 mil mulheres, em sete casas da mulher brasileira. Imagina quando nós tivemos com 47, né? Então, isso para mim é o resultado efetivo daquilo que nós queríamos apresentar como política pública. A ideia tem em todas as capitais do país e grandes regiões metropolitanas? A proposta é todas as capitais terem. Aí isso depende da pactuação, do prefeito, do governador querer. E também nós queremos colocar no interior, né? Não é uma política que nós queremos só nas capitais. Nós precisamos que todas as mulheres brasileiras tenham acesso. E nesse primeiro momento nós estamos definindo os critérios. Precisa ter um organismo de política para as mulheres no município. Precisa ter a vontade política do prefeito, a vontade política do governador. Precisa ser pactuado com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Portanto, eu sempre digo que você tem a arquitetura da casa enquanto arquitetura e a arquitetura política para que a casa possa funcionar. E essa arquitetura política como é que está sendo gestada? Os prefeitos, governadores estão interessados? Nós temos muitos pedidos. A governadora de Pernambuco já pediu, nós temos vários, a prefeita de Juiz de Fora. Nós temos diversos pedidos. Mas nós precisamos assinar um protocolo. É importante que tenha a assinatura de um protocolo com todos os parceiros. E que, de fato, a gente dê conta de que, quando você colocar o primeiro tijolo na casa, você já tenha todos os processos, os protocolos, os ritos da casa também já sendo discutidos para a hora que inaugurar, fazer como a gente fez em Campo Grande. Enquanto nós inaugurávamos, nós já tínhamos mulheres sendo atendidas. Ministra, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria pensar mais um desses programas e projetos relevantes nesse mês de março, que é esse fortalecimento do Ligue 180. Mas daí, quando a senhora voltar, quando voltarmos no começo do segundo bloco, a senhora já responde para mim essa questão, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Bom, ministra, deixei aquela pergunta no final do primeiro bloco em relação ao fortalecimento do Ligue 180. Então, eu queria que a senhora falasse como é que vai se dar esse processo, como é que está se dando esse processo aqui no Ministério. Bom, nós já reestruturamos a primeira etapa. Eu acho que é importante dizer isso para os ouvintes, para quem está nos assistindo, porque no Carnaval nós já precisávamos estar com o funcionamento adequado do 180. Mas o 180, quando nós assumimos o governo, ele estava completamente desmontado. Ele foi para a ouvidoria dos direitos humanos e a ouvidoria para receber a denúncia e encaminhar. O 180 não tem essa função, é de dar informação, é de orientação, porque os casos de urgência e emergência, você tem que ligar no 90 ou no corpo de bombeiro, porque tem que ser imediato o atendimento. Não pode ter protocolos de 24, 42 ou 72 horas. Mas, então, nós já estamos com atendentes fazendo atendimento específico. Nós fizemos um protocolo de emergência para atender a questão específica das mulheres, a legislação, que é a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, todas as leis, a Lei da Internet, então, da violência online, para que, quando a mulher precisar, ela ligue, ela tenha já essa orientação e essa informação. E é importante dizer que, qual é a grande questão do 180? É que ela dá informação e orientação para a mulher se sentir segura para fazer a denúncia. Porque, muitas vezes, nós falamos que as mulheres não saem da situação de violência por dependência econômica, mas é por falta de informação. Ela não sai da situação de violência porque ela acha que ela vai perder a casa, ela acha que vai perder a guarda dos filhos, ela acha que não tem direito a nada. E ela continua na situação de violência. Então, essas informações são a segurança para que ela possa tomar a decisão. E tomada a decisão, onde ela vai procurar ajuda? Então, o setor 80 tem uma rede de atendimento, todos os serviços mapeados no Brasil, para dizer, olha, lá no seu município, tem o centro de referência, tem CRAS, tem CREAS, tem a delegacia, o endereço é esse e o telefone é esse. Então, nós estamos com uma parte reestruturada, nós não damos conta da demanda como um todo, mas nós já estamos com um termo de referência para fazer uma nova licitação, possivelmente em julho. Agora, eu queria pinçar o projeto de lei da igualdade salarial, que a senhora falou no primeiro bloco, para a gente discutir qual é o impacto que ele pode ter daqui a alguns anos no mercado de trabalho em termos de aumento da produtividade do trabalhador brasileiro. Porque a gente já viu a mulher entrando no mercado de trabalho, principalmente na segunda metade do século XX no Brasil, e como isso foi importante para a economia, que a senhora também pontuou. A senhora considera que esse projeto de lei também vai ter um impacto futuro na produtividade do trabalhador no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que não, tenho certeza que sim. Porque primeiro, você vai ter a eficiência e eficácia das mulheres no serviço, porque geralmente elas dão conta, elas são responsáveis. Segundo, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que o projeto de lei não por si só vai dar conta, mas com os elementos que ele traz, porque junto com o projeto de lei, nós estamos fazendo um grupo de trabalho composto por diversos ministérios para discutir a política de cuidados. Porque o que você tem que discutir é a reorganização das empresas. Então, você vai discutir os horários de trabalho, as formas, você vai discutir a questão da responsabilidade de pegar o filho na creche, se é só da mulher ou se é também, se é do homem. Então, as mulheres não têm a sensação ao trabalho, porque elas ainda são responsáveis por pegar a criança 5A na creche. Ou se a criança fica doente na escola ou na creche, a escola e a creche ligam para a mãe, é ela que vai sair correndo do trabalho e vai ter que socorrer o filho. Nós precisamos fazer uma discussão para que isso seja dividido entre o pai e a mãe. Nós precisamos discutir paternidade responsável, nós precisamos discutir a divisão sexual do trabalho dentro de casa e nós precisamos discutir a reorganização dos trabalhos. Nós precisamos que as empresas tenham uma reorganização para que possam readequar os horários à vida das mulheres e fazer com que elas possam ter acessão no mercado de trabalho. Isso aumenta a produtividade. Isso faz com que o trabalhador e a trabalhadora se motivem muito mais para produzir mais, se sintam parte da empresa, se sintam parte do processo, não se sintam aquele que tem que chegar, cumprir horário e ir embora porque não ganha mais nada. É como se a empresa fizesse parte do cotidiano e da vida dele. Isso em qualquer lugar do mundo já foi provado que é um fator que aumenta a produtividade muito mais do que a produtividade. Os próprios empresários da Europa já estão dizendo que a equidade e a igualdade no mundo do trabalho aumentam inclusive a renda e o PIB daquela nação. Então aumenta o lucro do empresário e aumenta o PIB da nação. Eu queria agora trazer um outro projeto de lei que foi apresentado também ao Congresso Nacional nesse mês internacional das mulheres, que é a questão do bolso atleta para as atletas gestantes, elas continuarem recebendo o apoio, mesmo sem competir, e seis meses depois de terem ali o filho, a filha, a ministra do esporte, Ana Moser, ela falou bastante sobre isso. E eu queria que a senhora também desse uma opinião no sentido de que, na verdade, é a efetivação de um direito. Exatamente, porque se todas as mulheres têm direito, porque as atletas não têm. O que diferencia elas das outras mulheres? Eu acho que essa é a primeira coisa. É um direito garantido para as mulheres, e as atletas têm isso. A outra coisa, também eu incentivo para as próprias atletas continuarem sendo atletas, porque depois de seis meses, ou têm a gestação depois dos seis meses, se ela não tem nenhum auxílio, ela termina se desmotivando, não retornando. E nós precisamos de que as nossas atletas continuem, que a gente tenha campeãs no Brasil, que a gente tenha elas motivadas para nos dar o prazer que é ver elas ganharem qualquer campeonato, subirem no pódio em qualquer lugar do mundo e dizer que são brasileiras e balançar aquela bandeira brasileira. Então, eu acho que é um grande avanço, uma grande conquista, e eu estou de parabéns à ministra da MUSE por esse projeto de lei. Outra iniciativa que até a gente trouxe a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, ali na Voz do Brasil, foi justamente a questão de editais e bolsas específicas para mulheres e para mulheres quilombolas e indígenas, que também estão sendo colocados na praça pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Pensando nisso, a questão de mulheres quilombolas e mulheres indígenas pesquisadoras, a gente também entende que esse enfrentamento em relação a uma maior igualdade entre homens e mulheres no país, tem que entender que as mulheres não são também um público homogêneo, existem diferentes tipos de mulheres no Brasil. As mulheres são diversas, por isso que a gente sempre fala do Ministério das Mulheres. As diversas mulheres no mesmo espaço, que as quilombolas indígenas, negras, as orientais, então, as diversas mulheres brasileiras. E é importante trazer essa questão que você traz da Luciana, dos editais, porque nós temos uma cultura no Brasil que o espaço da mulher é aquele da continuidade do cuidado, para ser professora, para ser, para humanas, para a área de humanas, nunca para a área de exatas. Um dos editais que a Luciana traz é o incentivo para meninas e mulheres irem para a área exatamente da exatas, para elas fazerem química, fazerem matemática, para elas poderem ser cientista da NASA, se elas quiserem. Eu acho que nessa perspectiva é um grande avanço. E com relação à questão dos editais, nos quilombolas, nas questões indígenas, empoderar aquelas que estão completamente isoladas e sem acesso. Porque muitas vezes, elas não têm acesso à informação, elas são discriminadas. Então, tem vários elementos que fazem com que elas não venham para dentro da sala de aula, que não venham ser cientista. Porque dizem, ah, mas meu lugar é o quilombo, não é a ciência. Não, o seu lugar é no quilombo, na ciência, em qualquer lugar do país. A senhora comentou no primeiro bloco da Lei Maria da Penha. Ela é de 2006, foi sancionada em 2006, completou 16 anos. Eu queria que a senhora falasse como que a lei, ela foi um divisor de águas nessa questão da luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no país. Eu acho que a Lei Maria da Penha, quando ela vem em 2006, ela vai trazer alguns elementos super importantes. Primeiro, ela reestrutura o Estado brasileiro. Ela cria os juizados especializados, o Ministério Público especializado, a Defensoria especializada, ela legitima e credencia as delegacias especializadas. Portanto, toda a estrutura do Estado brasileiro é alterada com a Lei Maria da Penha para poder atender a legislação. Então, acho que essa é uma primeira questão. A segunda é que ela vai trazer para o debate público a questão da violência contra as mulheres, a forma com que ela se dá e, a partir daí, como que acontece a submissão, o silêncio, a invisibilidade, que tem elementos depois que vai coincidir com a discussão do feminicídio, da violência sexual e agora, nesse momento, com a questão da violência política de gênero que estão sofrendo. que matou a Marielle Franco, que sofreu a Tereza Capra lá em Santa Catarina e que tem diversas vereadoras ameaçadas. A gente teve agora, no Congresso Nacional, aquele caso do deputado que colocou a peruca no dia 8 de março. Isso é misoginia. Então, esses elementos todos são elementos que fortalecem a luta e a garantia de direitos e fortalecem o Estado para que tenha posição com relação a essas questões. Eu acho que a Lei Maria da Penha é esse divisor, ela é o propulsor de tudo isso. Só que eu acho que a gente precisa implementar a Lei Maria da Penha. Apesar dela ter feito tudo, todos, ter trazido para a cena pública todos esses elementos, nós ainda temos muito poucos serviços especializados, nós temos poucos juizados de enfrentamento à violência contra a doméstica e familiar no país, poucas delegacias especializadas. Então, nós temos em menos de 10% dos municípios brasileiros que têm serviços especializados de atendimento às mulheres. Então, isso é algo que tem que mudar. Se nós temos uma legislação tão forte que alterou a realidade, nós precisamos que os prefeitos, que os estados e que o sistema de justiça cumpra a sua parte e implemente a lei. Ministra, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta falar de um tema tão estratégico e importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço e quero dizer que a gente vai estar fazendo agora um debate sobre misoginia. É importante que a sociedade brasileira discuta o que está acontecendo no Brasil, o ódio com relação às mulheres que está pautado com diversas formas. Muito obrigado, ministra. Eu conversei com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto